Suspender a reunião por alguns minutos. Eu considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre os sujeitos à apreciação do plenário. É isso aqui, não é? Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, é coincidência, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei nº 477-2023, nos termos o artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Em votação, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 6.208-2024, em torno 1 de autoria do deputado... da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requer que seja formulado o voto com gratulações com Cris Joaquim dos Santos pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, especialmente os envolvidos com a comunidade do bairro São Tomás, onde atua com os menos favorecidos há mais de 47 anos. Em votação e requerimento. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, deputados e deputadas, aprovado o requerimento. Está suspenso a reunião. A presidência deixa de receber o requerimento de comissão nº 7.861-2024, nos termos do artigo 173, inciso 2, do regimento interno. Aqui estão, gente, o Cristiano e... Tem um monte de requerimento aqui da Nayara, da Maria Clara e do Rodrigo Lopes. Eu vou ler tudo em bloco? Pode? Acho que não vai ter... A gente volta uma vez, pode ser? Se tiver alguma coisa que esteja fora dos conformes. Então, onde que eu vou aqui? Já pode... Já começou a fase, pode? Ah, está. Requerimento de comissão nº 7.739-2024, deputado Celino Sintrocel, que requer que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições de trabalho e política de valorização dos agentes de comunidade de saúde e dos agentes de combate às endemias. Requerimento de comissão nº 7.894-2024, da deputada Nayara Rocha, da deputada Maria Clara, deputado Rodrigo Lopes. Requer que seja encaminhada secretária de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedir de informações sobre a emissão das carteiras de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista no Estado para os anos de 23 e 24, especificando a quantidade de carteiras emitidas e os problemas eventualmente identificados na emissão da CITER. Requerimento de comissão nº 7.895-2024, requer que seja encaminhada a Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para imediata regulamentação da Lei nº 24.502, de 11 de 10 de 2003, que dispõe sobre a criação do selo à empresa amiga dos autistas e portadores de TVAH para que esse mecanismo possa ser, de fato, o facilitador da inclusão deste público no mercado de trabalho. Deixa eu deixar três gotinhas aí para mim. Requerimento de comissão nº 7.896-2024, deputado Nayara Rocha, Maria Clara e Rodrigo Lopes, seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido por evidência para ampliação de investimentos em políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, em especial para as pessoas com transtorno do espectro autista. Obrigado. Requerimento 7.897-2024, deputado Nayara Rocha, Maria Clara, Marra e Rodrigo Lopes, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações planejadas pela CEDESE para atendimento a uma pessoa com transtorno do espectro autista no Estado para o ano de 2024, sobre as ações efetivamente executadas. Requerimento comissão 7.898-2024, das deputadas Nayara Rocha, deputado Maria Clara, Marra e Rodrigo Lopes, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para a implantação do centro de referência para a prestação do atendimento integral à pessoa com deficiência, em especial para a pessoa com transtorno do espectro autista, no âmbito da ação 4129, apoio e fortalecimento à rede de cuidado à pessoa com deficiência. Requerimento 7.899-2024, das deputadas Nayara Rocha e Maria Clara, Marra e do deputado Rodrigo Lopes. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais as terapias disponibilizadas para as pessoas com transtorno do espectro autista na rede pública de saúde no Estado. Requer ainda informações sobre o investimento previsto para essas terapias para o ano de 2024. Requerimento 7.900, do deputado Nayara Rocha, deputado Maria Clara, Marra e deputado Rodrigo Lopes. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre a quantidade de alunos com transtorno de espectro autista matriculados na rede estadual de educação e as ações a ele direcionadas. Requerimento de comissão 7.901-2024, também das deputadas Nayara Rocha, Maria Clara, Marra e Rodrigo Lopes, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de Educação, pedido de providência para que seja dado prioridade aos processos de credenciamento e recredenciamento de APAES, especialmente aquelas que estejam implementando o EJA. Requerimento 7.902-2024, das deputadas Nayara Rocha, Maria Clara, Marra e Rodrigo Lopes, seja encaminhada a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG e Melhorizontes, pedido de providência para a inclusão do curso de graduação em terapia ocupacional entre os cursos ofertados pela instituição com o objetivo de atender a demanda por profissionais da área do Estado. Requerimento de comissão nº 7.886-2024, o debate do deputado Lucas Lasmar. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos elevadores inativos e instáveis da cidade administrativa. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar... Deputado professor Cleiters, estou ouvindo o senhor. Presidente, eu só, no segundo requerimento aqui, só gostaria que a nossa assessoria e consultoria fizesse uma correção, porque apareceu aqui um termo em desuso, um termo portador das pessoas, não é essa não, tem um dos requerimentos que a vossa excelência leu, que aparece o termo portador de... não, de espectro autista, do TDA. Vamos achar aqui, só fazer essa correção, porque já não se usa mais esse termo. Delegado Cristiano de Xavier é portador da carteira de delegado. Deputado Betão, deputado professor Cleiters, portador de carteira de identidade e de outros documentos, mas o termo portador, para pessoa com deficiência, ele já não se usa mais, então, só solicitando essa correção, que é importante até mesmo no processo legislativo aqui. Só isso, presidente. Obrigado. Perfeito, deputado. Talvez pela... de forma ligeira que eu li, não passou desapercebido. Mas nós vamos arrumar. Já achou? Bom, a gente vai achar, mas eu vou colocar em votação os requerimentos. Em votação os requerimentos, lidos os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos, com a mudança proposta aqui pelo deputado professor Cleiton. Passo a presidência para o deputado delegado Cristiano Xavier, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, 7.762, de 2024, é que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre os contratos firmados com a SETE Brasil Transmissão de Energia Limitada, considerando que, de acordo com as denúncias, as irregularidades na prestação de serviços dessa empreiteira, em especial, quanto às condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores que desempenham suas atividades na construção da usina fotovoltaica Boa Esperança. Inviabilizam a continuidade do contrato. Todos os requerimentos são de autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que se apure a condução do contrato firmado entre a Companhia Energética de Minas Gerais Semiga e a SETE Brasil Transmissão de Energia Limitada, cujo objeto é a construção de usina fotovoltaica Boa Esperança, tendo em vista que, conforme denúncias dos trabalhadores, existem inúmeras irregularidades por parte da empreiteira, que recorrentemente submete seus funcionários a condições precárias de trabalho, em especial quanto às condições sanitárias de trabalho, da alimentação fornecida e as condições do transporte precário realizado entre o alojamento e o local da obra. Requerimento 7.764. Seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, SRTE, ao Ministério Público do Trabalho de Minas, MPT Minas Gerais, em Belo Horizonte, e à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providência para que realizem uma visita técnica conjunta às obras da usina fotovoltaica Boa Esperança e nos alojamentos trabalhadores da SET Brasil Transmissão de Energia Limitada. Empreiteira responsável por esse empreendimento. Requerimento 7.765. O que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre os relatórios das inspeções realizadas na usina Boa Esperança, que tiveram como objetivo avaliar as condições do alojamento e do ambiente de trabalho dos funcionários da SET Brasil Transmissão de Energia Limitada. Requerimento 7.770. O que requer seja encaminhado ao delegado regional da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Juiz de Fora e ao superintendente do MTM Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido de informações sobre o caso envolvendo o trabalhador submetido a trabalho com características análogas à descravidão. O registro foi feito no bairro Aeroporto de Juiz de Fora durante a operação da Polícia Civil, que apurava receptação de fios de cobre. Os policiais encontraram um idoso de 68 anos em condições subhumanas dormindo em um cômodo junto ao curral. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o trabalhador mostra o cômodo cercado por esterco e por vacas. De acordo com a publicação feita no portal G1, Zona da Mata, em 21 de março, o idoso não era remunerado e ainda pagava R$ 250 pelo aluguel da moradia. Diante do fato exposto, gostaríamos, primeiramente, de indagar qual é o destino do trabalhador, qual foi retirado, o trabalhador foi retirado do local e encaminhado ao serviço de assistência social. Foi realizada devida comunicação ao Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, ao enfrentamento do tráfico de pessoas e à erradicação do trabalho escravo. Ainda nesse sentido, ele foi direcionado ao serviço público para ter acesso à assistência jurídica gratuita e social. Foi formulado pedido de seguro-desemprego? Requerimento de comissão nº 7.789, que requer seja encaminhada a prefeita de Manhoaçu pedido de informações acerca das condições de trabalho que tem fornecido aos trabalhadores do serviço autônomo de limpeza urbana, SAMAL, em especial quanto à salubridade da sede desse serviço. Na Avenida Dário Grossi, nº 30, Manhoaçu, descrevendo com detalhes o estado físico das dependências na qual os trabalhadores descansam, realizam suas refeições, necessidades fisiológicas e demais espaços de conveniência. Requerimento nº 7.790, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Manhoaçu e à Superintendência Regional do Trabalho de Minas, Belo Horizonte, ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam apurados por meio da inspeção in loco as condições de trabalho nas quais estão sendo submetidos os trabalhadores do serviço autônomo de limpeza urbana, SAMAL, na Avenida Dário Grossi, Manhoaçu, em razão das graves denúncias apresentadas pelo Sindicato de Trabalhadores Públicos Municipais, Sintra, entidade representativa dos trabalhadores públicos municipais de Manhoaçu. Requer também que sejam enviados esforços junto ao Poder Municipal para que seja garantido a limpeza adequada do ambiente do labor e recolhimento do entulho, de modo a evitar acúmulo, focos de dengue e outras pragas. A devida manutenção de áreas comuns de funcionários, de modo a fornecer o mínimo de dignidade necessário para o trabalho e o fornecimento de alimentação própria para consumo, tendo em vista a precariedade das refeições fornecidas. Requerimento 7.795. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que sejam enviados em caráter de urgência recursos ao Hospital São Vicente Paulo, localizado em Ubar, destinados à criação especial para pacientes infectados com COVID. Requerimento 7.796. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, pedido de providência para que se preste esclarecimentos quanto ao pagamento de fundo de garantia do tempo de serviço dos trabalhadores lotados no Hospital São Vicente Paulo, localizado em Ubar, em razão das denúncias devido ao recolhimento deste benefício do trabalhador. Não está ocorrendo. Requerimento 7.797. Requer seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, em BH, pedido de informações sobre o valor total de recursos destinados ao Hospital São Vicente Paulo, localizado em Ubar, nos últimos 12 meses, discriminando a quantia destinada ao pagamento da folha salarial dos funcionários, as quantias destinadas aos medicamentos a serem ofertados aos pacientes que buscam anuidade, sem como número de funcionários no local, e, por fim, as quantias destinadas à manutenção do hospital. Requerimento 7.798. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, BH, pedido de providência para que sejam prestados esclarecimentos quanto aos protocolos de entrega de equipamento de proteção individual, EPI, sim, suprimentos básicos de limpeza do Hospital São Vicente, localizado em Ubar. Requerimento 7.799. Se a gente encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, BH, pedido de informações acerca das razões que ensejaram não cumprimento na folha salarial dos funcionários do Hospital São Vicente Paulo, localizado em Ubar, Minas Gerais. Requerimento 7.805. Seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIC, pedido de providência para realizar troca de transformadores da rede elétrica da zona rural de Galileia, no Vale do Rio Doce. Os trabalhadores relatam que os transformadores presentes no local são insuficientes para o uso do maquinário necessário para o trabalho rural, uma vez que possuem capacidade de voltagem de 5 KVA, diante da demanda de, no mínimo, 15 KVA por unidade produtiva. Requerimento 7.887. Requer seja realizada audiência pública no município de Varginha para debater a situação do trabalho análogo à escravidão na cidade e região, bem como suas implicações e consequências para a economia mineira, para as políticas públicas, defesa e proteção dos direitos e condições dos direitos dos trabalhadores. Requerimento 7.907. Seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho e demais aspectos da segurança social dos servidores da rede FEMIG, em razão do projeto de Estado que prevê a criação do serviço social autônomo de gestão hospitalar por meio do projeto de lei 2.127-2024. Requerimento 7.908. Seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho de profissionais em ensino de colégios tiradento da Polícia Militar e do Estado de Minas Gerais em razão da tramitação do projeto de lei 406-2023, que vier sob alterações significativas dos servidores subsistados e demais educadores do sistema público de ensino estadual. Requerimento 7.909. Requer seja encaminhado à superintendência regional do trabalho e emprego pedido de providência para que seja fiscalizada apurada condições de trabalho de funcionários responsáveis por a construção do galpão com a propriedade da empresa DJE Máquinas Limitadas no Distrito de Realeza, Manhoaçu. Requerimento 7.910. Requer seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTI localizada em Estado de Minas Gerais em razão da tramitação do PED 2078-2024, que versa a matéria em questão. Requerimento 7.911. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido informações sobre quais serão as medidas adotadas quanto ao funcionamento e manutenção do elevador de cidade administrativa do prédio Minas Gerais. Em razão da elaboração de laudo que constatou risco de operação em função, colapso dos pilares metais recorrentes e vícios construtivos. Requerimento 7.912. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido informações quanto à divulgação do Lautec, contratado por essa parte, que teve como objeto investigar e analisar as condições de funcionamento e operação de elevadores na cidade administrativa em especial do prédio Minas. Repasso à presidência. Não, em votação. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Retorna a palavra ao nosso presidente, deputado. Obrigado, deputado Cristiano Xavier. Aqui o requerimento em comissão 7.895, que já foi aprovado, mas nós temos que votar agora a emenda número 1 a esse requerimento, onde se lê portadores de TDAH, leia-se das pessoas com TDAH. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de nós finalizarmos, fiz algumas anotações aqui. O primeiro, sobre um trabalhador que morreu soterrado na zona rural de Realeza, distrito de Manhoaçu, na zona da Mata. O trabalhador, o senhor Rony da Costa Cordeiro, de 40 anos, trabalhava na montagem de uma estrutura metálica, quando o barranco cedeu e soterrou. E uma situação igual a gente viu aqui em Belo Horizonte, com a morte de quatro pessoas, quatro operários, que foram soterrados em uma obra de supermercado no Belvedere, em novembro do ano passado. A Comissão Trabalho, até hoje, não obteve respostas dos órgãos responsáveis sobre a situação dessas quatro vidas do pedido no ambiente de trabalho. E hoje também saiu na imprensa um laudo sobre a interdição dos 22 elevadores sociais do prédio Minas, na cidade administrativa, que é importante lembrar que no dia 27 de novembro, também, deputado, professor Cleito, deputado, delegado Cristiano Xavier, um deles levou à morte do servidor Marcos Tadeu Rosenberg. Ele passou mal, após ter que subir uma série de lances de escada, acabou tendo um problema. Então, no coração. Então, a gente soube pela mídia que o laudo foi riscos em função de colapso dos pilares metálicos decorrentes de vícios construtivos. É uma falta de segurança no ambiente de trabalho. Eu apresentei um projeto de lei no ano passado cobrando que a divulgação dos acidentes seja feita de forma periódica, porque a gente sabe que essa é uma forma de inibir casos como esse. E a Comissão do Trabalho também apresentou um pedido de informação sobre as condições de trabalho do funcionário da obra na Zona da Mata. E a gente quer ter acesso a mais de 500 páginas do documento de 11 de março, assinado por três engenheiros civis. Chega de impunidade, não é, gente? Alguém, algum deputado, quer fazer uso da palavra? Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bem. Obrigado. 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 Obrigado.